Olá, boa noite. Boa noite. Mulher do suspeito de matar um casal no fim de semana é ouvida pela polícia civil. Homem que teria postado fogo em parque é preso em Goiânia. Obra parada, poeira e muitos ambulantes. É desse jeito que está a obra do BRT abandonada no setor Pedro Ludovico. Termina amanhã o prazo para se inscrever em concurso do HDT. São 78 vagas. Essas e outras notícias agora no Goiás Record. A mulher do assassino, confesso que matou um casal no fim de semana, prestou depoimento hoje à tarde. O repórter Paulo Henrique Santos tem mais detalhes. O PH, boa noite. O que é que ela contou para a polícia? Boa noite para você, Magno. Boa noite a todos que assistem ao Goiás Record. Pois é, a polícia não considera ela, na verdade, uma suspeita do crime. Não é um emprego público clássico, né? Aquele de carreira que é contratado pelo Estado. Não vai ser funcionário do HDT, vai ser funcionário da OES, a ISG Saúde. Bom também. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com Bela Aventura. Boa noite. Mais informações do Estado e do Brasil você vê no direto da redação às seis e meia da manhã com Manuela Queiroz. Boa noite. E o Goiás Record termina aqui.